Olha só, segura Olha que meu cavalo é show Mãozinha pra cima Olha que meu cavalo é show Eu já sei que você é Rainha da vaqueia Só pensei em você mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim Tu melhoras meu viver Eu nasci para você Não sei se nasceu pra mim Desde que te avistei Que fiquei apaixonada Só que tu está casada Disso eu não sou culpada Muitas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz Que os olhos dela me diz Que também está apaixonada Nós somos dois namorados Que marcou meu coração Você se casou com outro Pra me matar de paixão Você pra me dar castigo Falava pra meus amigos E meu amor E meu amor lhe faz bem O carro ao corredor é show O sol lá me apaixonada Pois é como o seu lugar Amém É, 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 é É, é É, é Ela dançou A, é, é E ela está dançando É, é, é Ela dançou Alcançou-se, alcançou-se, alcançou-se. Alcançou-se, alcançou-se. Alcançou-se, alcançou-se. Cadê o Bec? O Bec não vai pra foto não Olha ele tá aí pra bater a foto Bora, bora, bora Bota a carreira que nós ganha Quase que eu dou medo, seu Ferreira Ele tá no que eu pagasse a carreira É um monte de jeito que você pagasse, né? Cadê o pote? Pode nem vir, não vem? Acho que meu pote veio hoje Não paga, bora, bora Não acho que meu pote veio hoje Lá na ueira Lá na ueira Lá na ueira Lá na ueira De bar em bar De mesa em mesa E a tristeza no seu coração Pois lhe faltava Sua princesa Que em troca lhe deu a ingratidão Nas aquejadas Corrida de morão Fazia de tudo Fazia de tudo